Meu nome é Otávio, esse ano o Festival Origens deixou comigo a parte gráfica, moldes do palco, estrutura da pista. Foi toda feita em cima de estrutura oriental, com pinturas em chipibo, indígenas. Trabalhamos sempre com o projeto em 3D, que aí temos medidas e um aproveitamento exato do material, sem muita sobra. Esse trabalho também é enviado para o VJ e assim a gente tem uma harmonia maior entre o nosso palco e o mapping usado nas noites do festival. Então é isso galera, estamos com tudo pronto aqui, esperando vocês para o Origin Gathering 2020. E aí